Você sabe o que é um cisne negro? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que um especialista, esse ser semidivino cultuado hoje em dia, tem em comum com um chimpanzé jogando dardos? Apontaria horrível, porque os dois erram muito, mas muito mesmo. Quem afirma isso é outro especialista, Philip Tetlock, psicólogo e cientista político que escreveu o livro Superprevisões, a arte e a ciência de prever o futuro, onde publicou o resultado de uma pesquisa monumental que durou 20 anos e analisou os resultados de previsões feitas por 284 especialistas altamente treinados, a maioria com doutorado e com mais de uma década de experiência em suas áreas em questões que envolviam geopolítica e economia. O projeto coletou durante esses 20 anos 82.361 estimativas de probabilidade sobre o futuro, e o resultado mostrou algo bem difícil de engolir para as mentes que os sagrados especialistas sempre têm algo útil a dizer. Os especialistas foram muito mal nas previsões, tanto de curto quanto de longo prazos, e ruins também em previsões em qualquer área estudada. Quando um especialista dizia que um evento era impossível, mesmo assim, ele aconteceu 15% das vezes, e quando um evento era certo, esse evento deixou de acontecer em um quarto das situações analisadas. Entre os casos analisados estava o destino da antiga União Soviética em plena Guerra Fria e o avanço da perestroika de Gorbachev. A maioria deles não conseguiu antecipar os sinais de que essas reformas liberariam forças reprimidas há muito tempo dentro daquelas repúblicas, e que levariam ao colapso inevitável do Império Soviético. Achavam altamente improvável e até inconcebível o que acabou ocorrendo de modo repentino. Tedlock observou que esses especialistas, quando confrontados com os resultados pífios de suas avaliações, nunca questionavam seus métodos. Pelo contrário, sempre justificavam seus erros atribuindo-os a causas aleatórias, dizendo que tinham aplicado o método correto de qualquer forma. Eles sempre acabavam afirmando que suas previsões estavam, afinal, dentro da média matemática do aceitável. Tedlock observou outra coisa curiosa. Quanto mais famoso, mais experiente e reconhecido o especialista se tornava, e suas avaliações eram requisitadas na mídia, menos preciso ele se tornava e mais inclinado e confortável a encaixar qualquer dado conveniente para corroborar sua estatística. Ou seja, eles tornavam-se, com o tempo, ainda piores para prever cenários, mas ficavam ótimos na TV. Ao mesmo tempo, tornavam-se cada vez mais impermeáveis a críticas e totalmente avessos a reformular conceitos. Os resultados pouco importavam, dado que eles tinham a certeza de estar aplicando o método correto. Tedlock denominou esses especialistas de ouriços, pois cavavam fundo em suas áreas, mas possuíam visão curta. Havia outra classe de especialistas que ele chamou de raposas. Entre essas raposas estavam os poucos que conseguiram prever o fim da União Soviética. Tedlock os chamou também de integradores por conseguirem integrar em suas previsões num quadro mais amplo e reformular seus conceitos à medida que os anos passavam. Raposas e ouriços foram uma analogia usada pelo filósofo Isaiah Berlin, ideia que ele mesmo pegou o emprestado do poeta grego Arquíloco. Basicamente, essa ideia diz que os ouriços veem o mundo através da lente de uma única ideia definidora e as raposas, por outro lado, têm que saber muitas coisas e agregar conhecimento através da experiência para obter sucesso. O trabalho de Tedlock, que inclui mais de 200 artigos científicos publicados e 10 livros lançados, reverberou pelo mundo todo, causando polêmica e sendo citado em outro livro que causou alvoroço, o best-seller A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb. Matemático de formação, Taleb afirma ter feito fortuna na Bolsa de Valores, contrariando as expectativas dos analistas de mercado e suas previsões apocalípticas. No livro, Taleb explica que o Cisne Negro é um evento não previsto, o chamado outlier, algo fora das expectativas e das estatísticas, de impacto extremo. Os Cisnes Negros podem ocorrer na política, na economia, na sociedade e podem até ser eventos naturais, como o desastre causado por um tsunami em Fukushima, no Japão, em 2011. O livro é denso, mas Taleb ilustra muito bem o que quer dizer com muitas histórias reais, dados de pesquisas como as de Tedlock, entre outros, além de analogias interessantes para facilitar a compreensão do que seria esse Cisne Negro. Horror daquele especialista chamado para dar pitaco todos os dias no seu jornal preferido. Taleb conta, por exemplo, a história do problema do Peru. O Peru é alimentado amigavelmente durante 364 dias do ano pelo dono, e isso lhe dá confiança de que nada de ruim pode lhe acontecer, apesar do fato de que o dia da sua morte está cada vez mais próximo, até que o dia fatal chega e o inesperado acontece. Assim, segundo Taleb, tudo o que importa é tomar uma decisão sem ser o Peru. O problema, segundo o autor, é que a ciência pode gerar cisnes negros fazendo as pessoas acreditarem que eles não podem acontecer, aumentando a confiança das pessoas em situações dadas como certeza. E é aí, segundo ele, que a ciência transforma as pessoas em trouxas, ou seja, em perus. Isso acontece especialmente na área da economia, que abrigaria, segundo ele, o maior número de acadêmicos platônicos ou filisteus, ou seja, o acadêmico sem erudição, sem curiosidade natural e de mente fechada, preso a dogmas e fórmulas aprendidas na faculdade. Para Taleb, isso é receita para desastre. Ele é tão contundente que chega a afirmar que certos previsores causam mais mal à sociedade do que criminosos. Ele ainda afirma que o jargão pseudocientífico usado no meio acadêmico e financeiro, curva gaussiana, nível sigma, taxa sharp, desvio padrão, R², modelo Black Skulls, etc., não passam de falácias narrativas para enganar os perus e alegar que estão seguindo métodos científicos, caso algo dê errado. Ou seja, tudo isso seria uma tremenda fraude intelectual para continuar girando o sistema financeiro atual. Como confessou Alan Greenspan, o todo-poderoso do Fed americano de 1987 a 2006, prefiro a opinião de um operador do que a de um matemático. O problema das previsões dos especialistas não parece ser a falta de dados, mas exatamente o oposto disso. As pesquisas realizadas tanto por Tedlock quanto outros demonstraram que quanto mais conhecimento detalhado se obtém, através das informações sobre cenários específicos, maior o viés confirmatório e a tendência a reafirmar crenças arraigadas. Em resumo, muita informação específica diminui a visão mais ampla capaz de integrar outros dados que poderiam diminuir as distorções. E isso quando não há evidente fraude e malogro intencional. Isso tudo pode ser constatado, por exemplo, nas previsões de gente conhecida na economia mundial que previram sistematicamente a ruína do Bitcoin. Gente como Nouriel Roubini, que critica o BTC desde 2013, quando ainda valia 58 dólares. Hoje, vale algo em torno de 29 mil dólares. Imaginem quanta humilhação isso causa em alguém que faz análises para grandes investidores. Jamie Dimon, CEO da JP Morgan, uma das colunas do sistema financeiro mundial e referência do mercado que sentenciou o BTC à morte em 2015. Nesse caso, sendo parte interessada, há um claro viés de interesse em manter o sistema como está e alardear que o Bitcoin é arriscado. Samy Dana, o economista brasileiro não ficou de fora e critica o BTC desde 2014, e recentemente usou a teoria do tolo maior para explicar a alta do criptoativo. Segundo essa teoria, muito usada no mercado financeiro, alguém pode ganhar muito dinheiro comprando uma ação sobrevalorizada porque sempre vai ter alguém, o tolo maior, disposto a pagar mais por algo que está em evidência. Pela lógica, alguém vai, inevitavelmente, se dar mal com isso, como no caso das pirâmides financeiras. Aliás, as previsões pessimistas em relação ao BTC continuam. Recentemente, o renomado e respeitado economista indiano Eswar Prasad vaticinou em seu livro The Future of Money, de 2021, que o Bitcoin falhou, que o fim das criptos é inevitável e que serão substituídas por criptomoedas estáveis emitidas pelos bancos centrais dos países. O futuro dirá se ele está certo ou não. O que você acha? No começo da pandemia, o modelo estatístico proposto por Neil Ferguson, do Imperial College of London, foi usado para prever a taxa de infecção do vírus e nortear as políticas de combate à doença. Até hoje, porém, as políticas adotadas por causa desse modelo geram muita controvérsia, com alguns afirmando que funcionou muito bem para controlar a disseminação da doença, salvando vidas, e outros afirmando o contrário, que ele falhou miseravelmente, acertou pouco e só causou mais estragos. Não há consenso científico sobre a efetividade do modelo matemático usado para prever situações novas e inesperadas, como a que o mundo enfrentou recentemente. Como não poderia deixar de ser, a guerra na Ucrânia também exibe um grande número de especialistas toupeiras, como o analista internacional Lorival Santana, da CNN Brasil. Brasil, que afirmou de modo cabal em 28 de fevereiro deste ano, portanto logo no início da guerra, que Kiev cairia em poucas horas devido ao tamanho do comboio do exército russo que era visto por imagens de satélite. Segundo ele, a Ucrânia não tinha como resistir a esse imenso poder bélico. O comboio nunca chegou a Kiev. A capital ucraniana nunca caiu, e a guerra continua até o presente momento, com a Ucrânia resistindo bravamente ao poder bélico dos russos. Para Taleb, assim como para Tetlock e outros que se dedicam a curar os especialistas de sua cegueira, o remédio está em colocar as novas gerações em contato com o mundo perverso que não pode ser descrito por curvas gaussianas perfeitas, o mundo real que abriga os cisnes negros. O que vemos hoje, promovido pela mídia e setores intelectuais, é a ditadura do especialismo, onde vemos a figura do especialista ser empurrada goela abaixo de um povo que não consegue pensar com o próprio cérebro, como se o especialista fosse um novo tipo de guru ou profeta. Os cisnes negros não são exatamente maus. Na verdade, eles explicam quase tudo o que aconteceu de relevante na história, e por isso, deveriam ser melhor estudados e não descartados por mentes racionalistas que pensam poder explicar tudo com métodos científicos e matemáticos. Os cisnes negros são apenas inesperados, e talvez por isso, indesejados. E quando surgem, quebram paradigmas até mesmo em nossas vidas pessoais. Eles podem ser uma oportunidade para aqueles que não seguem receitas prontas, assumem riscos e criam oportunidades em ambientes adversos. O cisne negro é educativo, e sua lição é não confie cegamente no que acha que sabe em ferramentas velhas, mas abra a mente para a amplitude de um mundo imprevisível e construa um caminho próprio, livre de dogmas. Experimente, erre, quebre regras e invente um mundo que funcione para você. Sem impor nada a outros. Aliás, até a descoberta da Austrália, o mundo todo estava convencido de que todos os cisnes eram brancos. O mundo precisa da ocorrência de mais cisnes negros para abrir os olhos de muita gente. Até lá, tome decisões sem que você se torne o Peru. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Aldo Vieira, revisado por Donda e narrado por Baby Oda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!